Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda até na pulsa Vem deslizando, pai, que eu tô gostando Vem, ela me pede, pai, não para não Vem, vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando o geladinho, vem Vem deslizando, pai, que eu tô gostando Vem, ela me pede, pai, não para não, meu bem Vem, vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando o geladinho, vem Vem deslizando, pai, que eu tô gostando Vem, ela me pede, pai, não para não